Galera, o carro do Manu morreu. Fui levado a uma volta e morreu o carro. Ele queria me levar pra dar um rolê. Agora eu vou puxar o meu jipe aqui e vamos fazer uma chupeta. Cadê o cabo? Tem o cabo aí? Eu vou puxar o meu carro aqui e vamos fazer uma chupeta então, tá? Tá bom. Ó, galera, vamos ajudar o Manu na missão aí. É isso. Bora. Bora ajudar o Manu. Olha, olha, olha ele lá. Aqui, aqui. Vamos fazer uma chupeta no carro do Manu então. E aí. E aí O que é isso? Eu não sei abrir, não sei abrir, Manu Vai ter que vir aqui e abrir, Manu Não sabe abrir Tá zoando Tá zoando, Manu, tá zoando Vamos ver Melhor sair antes do carro Não, eu vou dar uma ré Vocês estão vindo? Ok Eu tenho alguém, meu neighbor está vindo Ok, vamos ficar conversando aí Até quando? Bora, Manu Por que o Manu está falando espanhol lá? Vamos escutar Não, 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 não Só falando espanhol Não, 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 não Ok Ok Ó, que pira Esperar meu vizinho sair Vamos fazer uma chupeta no carro do Manu Tomara que seja bateria, né, cara? Porque se não for bateria Ele está fodido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom Um pouquinho mais Um pouquinho mais? Não, pô Vai enfrentar aqui Um pouquinho Um pouquinho mais, né? Olha Ok, vou abrir E aí E aí E aí E aí Como que é? Você sabe mexer no meu motor aí? Porque o meu motor é um V6, né, cara V6 Meu motor é um V6 O que é isso aqui, velho? É Você tem que ir pro YouTube É isso, velho Vai ter que ir pro Olha a minha bateria A diferença A minha é tão simples, velho Olha a minha bateria Que porra é essa? Ô, não vai fuder a minha bateria aí, Manoel Que porra é essa, velho Não, carinho Paga o carro lá, paga o carro Manu Eu vou meter o dedo aqui Não, você vai morrer aqui, Manu Então, paga o carro Manu Manu Vai no YouTube E vê como que é, Manu Você não vai desligar meus botõezinhos coloridos Olha meus botõezinhos, cara Tudo coloridinho Olha Olha Parece um teclado Aqui tá Positivo E o negativo Não é que tá? Aqui tem um É, Manu Positivo Não faço ideia Só sei que eu tenho um V6 Só sei que eu tenho um V6 E aí, galera Olha o chupizão Pensa que ia ser tão fácil É, velho Eu nem sei se eu sou capaz de doar De doar Energia Vai no YouTube Vai no YouTube, ô, cabeção E aí? Descobriu como fazer chupeta? Tô buscando aqui, velho O cara tá olhando no Google como fazer chupeta, cara Olha, você é ruim, Manu Positivo aqui, calo negativo Não vai perder os meus bicos aí, cara Ai, ai, ai Vai explodir, cara Vai explodir, vai explodir É melhor desligar o carro, né? Tá, mas daí como que você vai pegar a energia com o carro desligado, ô, seu Antônio? Será que eu não vou levar choque? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Para Olha, eu vou pegar a arma aí, Manu Para Deixa eu te dar uns tiros Olha aí, ó Como faz chupeta de um Jeep Cherokee Não é na bateria, olha aí, ó Pra quem tiver Jeep, morrer a bateria a qualquer hora Não é na bateria, é do lado, ó Aqui, ó Porque o meu carro é atualizado, ali Doideira, Manu Que pira, eu também não sabia, não, Manu Massa, massa Olha aqui, ó Tá vendo? E aí? E aqui, ó E o meu sansé? Ó, o teu Manu, você tá na hora de cortar o cabelo, né, Manu? Ah, eu sei, velho Mas 20 dólares, Manu Eu cortei o cabelo Você quer que eu corte? Deixa eu cortar o teu cabelo, Manu Você não vai cortar Ah, Manu, eu corto Você não vai cortar o cabelo Vai raspar no final, porque vai cagar Ai, Manu Ai, Manu Para Vai carregar, vai raspar no final Tudo tá no YouTube, rapaz Eu corto o cabelo aí, ó Cobro 19 dólares Ó, aqui ensina onde, o que que, se o alternador tá mal ou ruim Tá ruim Esse é o cabo que eu te dei? Aham Esse é o cabo que eu te dei? Sim Nossa Tá O alternador do teu carro tá fudido? Tá ruim, mas a bateria tá boa Tá vendo? E aí que agora espera Por isso que sempre que eu ligo eu faço Porque eu tenho que frisar na Ah, e como que arrumou o alternador? É só trocar Por exemplo Ah, velho, mas tem que trocar Não, antes Eu acho que antes de De fazer qualquer coisa no carro Você podia fazer isso Mas aí, ó A chupetinha já ligou, viu? Né? É, mas vai fudendo Nem a cabeça Não vai fudendo o alternador É isso aí, rapaz Fazendo uma chupeta no carro do Manu Já pronto Vai, vai, vai Agora é tua vez de falar Não Fala aí Ó, então é isso aí Ó, vamos fazer assim, ó Aproveita e já deixa o like no canal Aproveita e se inscreve E compartilha Porque tem um amigo que Que sonha vir pra América E ó Que sacanagem, mano Que vem pra América Fazer zoeira que não é nós Aqui, ó E ó